Música Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu, na paisagem Será magia, miragem, milagre, será estante Música Clara como a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu, na paisagem Será magia, miragem, milagre, será mistério Música Prateando com horizontes Brilha o rio, fontes Numa cascada Música O espelho dessas águas Veja a face luminosa no corpo As ondas vão e vêm E vão e são Como o tempo E no divino ao querer Seria uma seria Ou seria Só Teria um tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança O sol O sol O sol O sol O amanhã Clara como a luz do sol Clareira luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul Clareira azul do céu, na paisagem Será magia, miragem, milagre, será mistério Música Prateando o horizonte Brilha o rio, fontes Numa cascada Música O espelho dessas águas Veja a face luminosa no corpo As ondas vão e vêm E vão e são Como o tempo Pois o divino ao querer Seria uma seria Ou seria Só Teria um tropical O que a fantasia O que o fantasia será O que a fantasia será O sonho de criança O que o mundo joga amanhã O que o sonho joga amanhã O que o sonho virou amanhã Legenda Adriana Zanotto